Tô, 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 tô usando o crack, crack Tô usando, tô, tô, tô usando o crack Larguei minha família, a escola você sabe Parei com a maconha, tô usando o crack Quando o cidadão ouve dizer que ele vive numa sociedade Ele imagina que ele vive numa sociedade transparente Bom, acontece que há mais de 20 anos esse sistema não existe mais Isso aí parou de existir duas décadas atrás Um grupo de... Tô usando o crack Larguei minha família, a escola Formidável Tô usando o crack Só que é o seguinte Larguei minha família, a escola Agora estão clamando por prêmios de seguro-saúde mais caros para os fumantes Larguei minha bola Vocês vejam, em Nova York, por exemplo, na calçada você não pode ficar parado fumando Você só pode fumar do fumando Maconha Ou eu uso a camiseta aqui, tá em branco Agora, meu filho, a humanidade inteira A juventude rebelde Virou homem sanduíche e não percebe o que tá fazendo Rola, 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 você sabe Parei com a maconha Tô usando o crack Hoje, isso sai na grande mídia e virou o mainstream E vocês compram esta porcaria e pagam pra ler esta merda Carguei minha família, a escola Vocês são um homem sanduíche também, né? Cada leitor da Folha, cada assinante do Estadão ou da Folha é um homem sanduíche Carguei minha família E vocês compram esta porcaria e pagam pra ler esta merda Tô usando o crack Tô usando o crack Larguei minha família A escola, você sabe Parei com a maconha A Pepsi Cola Está usando o sanduíche Como adoçante Nos refrigerantes E o governo acha isso normal Você é um Abordado E o governo acha isso normal E vocês compram esta porcaria e pagam pra ler esta merda Então Tô usando o crack Tô usando o crack A maconha é a ti, gorda, usa o crack Que é a mais light Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não Para você ver Eu fico de Guaravita Eu fico suave Eu fico de Guaravita Eu fico de Guaravita Espóändern Então Por Elas